O livro de Enoque é um dos livros mais misteriosos que as pessoas conhecem. Na verdade, você sabe quem escreveu o livro de Enoque? Qual o conteúdo dele? Ele é verdadeiro? Ele faz parte dos livros bíblicos ou não? Então vamos começar com a história de Enoque. Nós sabemos que Enoque, ele aparece no começo do livro de Gênesis. Ele é filho de Yered e ele é o pai de Matusalém. É interessante, então, ele é o pai da pessoa que mais viveu no mundo, de acordo com a Bíblia. Por outro lado, veja bem, nessa época que as pessoas viviam 900 anos, a Bíblia conta que Enoque, aos 365 anos de vida, Deus tira ele desse mundo. A ideia aqui não é arrebatado. Está escrito que Deus retirou ele, ou seja, Deus fez ele morrer precocemente. Por que isso? Enoque, sim, era um grande justo. Era uma pessoa muito boa, mas ele estava cercado na geração dele de pessoas muito más. Então, o que acontece? Deus que conhece cada ser humano, então ele conhecia Enoque, ele sabia que ele pode acabar caindo. Vai ser muito ruim para a humanidade, além do próprio Enoque, que vai acabar sendo prejudicado por isso. Portanto, o que Deus faz? Ele tira ele antes do tempo, para ele morrer como um justo, como um tzaddik. Então, essa brevemente é a história de Enoque. Nós, aqui mesmo no canal, temos um vídeo falando mais ainda sobre esse famoso personagem bíblico. Muito bem. Agora, entrando um pouquinho mais no livro de Enoque. Antes de tudo, eu quero que você saiba de algo. Se fala de três livros de Enoque. A, B e C. O livro que é mais falado, mais conhecido, é o primeiro livro de Enoque, que é onde nós vamos nos concentrar aqui. Esse livro, por incrível que pareça, ele não data de 5.700 e tantos anos atrás, ou seja, quando Enoque viveu. Esse é um livro que foi escrito, mais ou menos, no século III, antes da Era Comum. Ele, originalmente, foi escrito em aramaico. E você, que é inteligente, já percebeu algo. Se ele foi escrito em aramaico, ele não pode ter sido escrito por Enoque, porque a língua, até a geração da Torre de Babel, era somente o hebraico. O aramaico, existe termos em aramaicos, que eles são termos muito antigos. A língua aramaica, ela tem uma santidade, mas a língua que se falava, era o hebraico. Então, isso que a gente vê, o original do livro de Enoque, sendo escrito em aramaico, isso já mostra para a gente, que ele foi escrito posteriormente. Quando a gente fala posteriormente, a gente está falando muito depois. Porque a gente está falando do ano III, antes da Era Comum. Muito bem. Outra coisa que é importante você saber, que os livros de Enoque, que eles foram estudados na Europa, eles são muito curiosos. Por quê? Porque não havia livros originais de Enoque na Europa, até que uma pessoa, um inglês, que ele viajou até a Etiópia, ele conseguiu algumas cópias do livro de Enoque, que estavam traduzidas para o Etíope, uma das linguagens da Etiópia. E foi do Etíope, e na verdade não era original. Era uma tradução do Etíope, vindo do grego, que veio do aramaico. E aqui a gente já está com um problema de fidelidade do texto. Qualquer pessoa sabe, quando ela estuda a Bíblia em hebraico, no original, o entendimento dela é completamente diferente, de quando ela estuda em inglês, em português, ou qualquer outra língua. Tem várias expressões, ou que elas são mal traduzidas, ou que realmente a tradução é muito difícil de ser feita. Então a gente está falando de um livro, que ele foi escrito no ano 3 antes da Era Comum, e nessa época, que era a época que ainda existia o segundo grande templo, ele era muito popular. Foi um livro que se tornou muito popular, mas aonde? Você sabe aonde se encontrou os manuscritos do livro de Enoque, do primeiro livro de Enoque? Foram encontrados nas cavernas que existem no Mar Morto. Você já ouviu falar dos pergaminhos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto? Se você não ouviu, a gente tem um vídeo aqui no canal, quando eu explico sobre essa descoberta, quais livros foram descobertos, que peculiaridades, que curiosidades existem nesses livros. Existem coisas aqui que as pessoas não sabem. Vale muito a pena dar uma olhada lá. Um dos livros que foi encontrado foi o livro de Enoque. Vale a pena lembrar que as pessoas que viviam no Mar Morto, eram pessoas que estavam abandonando a fé original judaica, e eram pessoas que tinham costumes muito estranhos, até de autoflagelamento, afastamento das mulheres e assim por diante. Eles tinham algumas crenças muito peculiares, mas também você vai ver que não eram tão embasadas. Então, a gente agora começa a entender um pouco mais sobre o livro de Enoque. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o conteúdo desse livro. O personagem principal é Enoque. Enoque, como uma pessoa que é trazida como um grande justo no livro, será que está realmente se falando do Enoque original? Provavelmente, sim. Ou seja, quando o livro de Enoque está falando sobre Enoque, não é outro Enoque, sim, é o Enoque de Gênesis. E como ele era uma pessoa muito justa, ele vai ser o personagem principal que vai nos revelar grandes segredos. Assim, nos é prometido no livro de Enoque. Quais são esses grandes segredos? Então, dentro desses segredos, nós vamos conhecer profecias. O que vai acontecer no mundo? O que acontece com as almas depois que elas morrem? O que vai acontecer no final dos dias? Então, por exemplo, uma das coisas que nos é relatada no livro de Enoque, é a guerra que vai acontecer no final dos dias entre anjos maus, por exemplo, o anjo Azael, que ele vai lutar contra o anjo Refael, e ele vai acabar perdendo essa batalha. O livro de Enoque, se eu agora vou te explicar de uma forma melhor, ele está dividido em cinco partes. Então, na primeira parte, Enoque, teoricamente, vai contar para a gente o seguinte. Que vieram anjos maus. Esses anjos maus, de acordo com a interpretação de Enoque, eles pegam o versículo de Gênesis, e eles vão dar uma explicação própria deles. Não é o que está escrito no texto original. Mas que vieram esses anjos maus, e tiveram relações com mulheres normais, e aí eles criaram espécies de gigantes, espécies de demônios, e assim por diante. É isso que está escrito no livro de Enoque. Mas não bastou isso. Esses anjos maus, não só praticavam o mal, como eles ensinavam os humanos. Técnicas de guerra, técnicas de sedução, técnicas de várias coisas, que na verdade não vão ajudar os seres humanos a fazer desse mundo, um mundo melhor. Muito pelo contrário. Depois disso, o livro de Enoque fala, mas como Enoque era um grande justo, anjos bons pegaram ele, e levaram ele para passear pelos céus, pela terra, e assim estão revelando segredos. Por exemplo, quando ele vai para os céus, lhe é revelado o lugar onde as almas das pessoas que faleceram, onde elas se encontram depois do seu falecimento. Então, basicamente, a primeira parte do livro de Enoque vai tratar desses temas. Segunda parte do livro de Enoque é chamado a parte das alegorias. Isso é chamado Meshalim, e aqui eu quero que você aprenda algo. A tradução é muito parecida com o que se chama na Bíblia o livro de provérbios do livro Salomão, que ele se chama em hebraico Mishlei. E aqui saiba, quando as pessoas traduzem Mishlei como provérbios, não é uma boa tradução, porque a palavra é Meshalim, Mishlei. São alegorias que, através dessas alegorias, o rei Salomão está trazendo os ensinamentos. Aqui no livro de Enoque, isso fica claríssimo. E essas alegorias, elas ensinam no livro de Enoque qual é o julgamento que acontece com as pessoas malvadas e as pessoas que negam a existência de Deus, por um lado, e, por outro lado, na segunda alegoria, aparece qual a recompensa que os justos vão ter. Há também uma coisa muito curiosa, que parece não ter muito a ver, qual o segredo dos trovões e dos relâmpagos. A terceira parte do livro de Enoque é uma parte que fala um pouco mais de astronomia, que ele trata um pouco do calendário. Como é que é o calendário? Quantos dias tem o ano lá? Está escrito que o ano tem 364 dias. Então, é interessante que, mesmo naquela época, eles já tinham o conhecimento muito próximo do que nós chamamos do ano solar, que é diferente do ano bíblico, que é o ano lunar, com uma variante solar. Também a gente tem no canal um vídeo que eu explico o calendário bíblico, como ele é calculado, a base de cálculo dele, que são 354 dias, em sua base normal. Mas, então, fala também de sete rios que saem, e falando de como as estrelas se movem, o que acontece nos céus. Então, é uma parte um pouco mais técnica, pode-se dizer. A quarta parte é a parte chamada parte dos sonhos. Hanor Enoch tem sonhos que ele conta para o seu filho Matusalém, que veio o seu avô, que se chamou Mahalalel. Mahalalel foi o pai de Yered, que foi o pai de Enoch. Enoch veio o Mahalalel e decifrou os sonhos que Enoch teve. E o que esses sonhos trazem? Que haverá uma grande destruição no mundo, e que ele reza para que isso não vai acontecer. Essa grande destruição é o dilúvio, que realmente aconteceu imediatamente depois da morte de Matusalém, como você também pode ver o nosso vídeo no canal sobre isso. O segundo sonho que aparece, que ele também vai trazer para Matusalém, é o que acontece com a humanidade desde Adão, passando as gerações, alusões a determinadas gerações, passando até pela história dos Macabeus, até mais ou menos essa época. E por que não tem mais do que isso? Porque, na verdade, a gente falou que esse livro foi escrito no ano 3 antes da Era Comum. Então, a pessoa que escreveu, ela não sabia mais. Então, ela traz como se fosse um sonho profético daquela época, até o que ele conhecia até então. Finalmente, a quinta e última parte do livro de Enoch, fala sobre a recompensa, mais uma vez, a recompensa dos justos nesse mundo, no mundo vindouro, o castigo que os malvados terão. Então, vem um pedido para que as pessoas tenham temor a Deus. Então, de uma forma geral, esse é o livro de Enoch em suas cinco partes. Agora, a grande pergunta que a gente vai ter é, esse é um livro verdadeiro, original ou não? Ele está fundamentado em alguma coisa ou não? Então, veja bem. Ele é considerado um dos livros externos. A linguagem que é utilizada é chamada de livros Ritzoniim. O que são esses livros externos? Nós sabemos que existe a Bíblia, que ela tem o Pentateuco, o livro dos profetas, e as escrituras, formando 24 livros sagrados. Esses livros foram escritos ou por profecia ou por inspiração divina. Quando os maiores sábios tiveram acesso ao livro de Enoch, saiba que o grande sábio cabalista, Rabi Shimon Bar Yochai, provavelmente sabia de partes do livro de Enoch. Eles, de uma forma clara, falaram, esse livro é uma pura invenção. Esse livro está trazendo ideias de uma pessoa, ou talvez de um grupo de pessoas, que tinha crenças próprias, que não tem base em lugar nenhum. Não base bíblica, não base mística, no Zohar ou alguma coisa assim. Então eles começam a imaginar a ideia de anjos bons com anjos maus, e o que eles fazem uns com os outros. Ou seja, eles utilizam de conceitos que eles sabem que existem na criação de Deus. Eles sabem que isso vai aparecer de alguma forma ou de outra, seja na Bíblia, seja no Zohar. Mas agora eles vão trazer isso da forma como eles querem acreditar. Por isso, esse livro não é considerado sagrado. Ele é um livro que, na verdade, não é só que não é considerado sagrado, ele não é considerado correto. E é por isso que, na verdade, você não vai ver pessoas que são realmente eruditas, e elas são especialistas nisso. Esse livro é estudado mais a nível de folclore, a nível de curiosidades, mas não de forma alguma, numa base de fé que alguma pessoa possa se apoiar nele.